Caso crie o chamado Caixa 2, falsificando a escrituração do empresário preponente, o contabilista responderá subsidiariamente ao empresário pelas consequências de tal conduta. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 1177. Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos, e perante terceiros, solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos.